Antes de seguir para a próxima relíquia, eu queria falar do Ceifador Espiral de Ordem Paranormal. É uma criatura que eu achei bastante interessante, ela não chega a ser completamente original, porque ela é justamente esse aspecto que a gente vê da morte, esse símbolo mais corriqueiro que nós humanos vemos da morte. E, como eu já comentei em outros vídeos e muita gente comentou, eu acho que seria muito legal o Ceifador Espiral ser a relíquia da morte, assim como o Diabo da Relíquia da Morte ser esse símbolo quase de inconsciente coletivo do que representa a morte ou do que a gente entende como morte, apesar do elemento morte e muito além disso. Eu gosto que a descrição dessa criatura, ela não é que nem muitas outras, principalmente uma descrição física. É uma descrição muito mais conceitual, sobre falar, sobre encontrar o rosto da morte. Não te dá tantos detalhes físicos, apesar de ter uma ilustração ali. O que abre muitas possibilidades. Eu brincaria muito com, dependendo de quem vê, dependendo da cultura de quem vê, e da onde vê, do tempo que vê, vai ver uma coisa diferente. Muita gente vai ver esse Ceifador com manto negro, mas não necessariamente. Qual é a imagem arquetípica da morte em cada uma das culturas? E ele se mostra dessa forma. Uma dica que eu dou aqui para os narradores que quiserem usar o Ceifador Espiral em seus jogos, é não fazer apenas um combate roladado. Aproveita essa criatura para fazer algo muito descritivo, muito narrativo e que desenvolva a história. A ação contemplar a Espiral dele, que dá dano mental, ela pode ser usada para criar novas cenas. Eu vejo ela como, justamente o que fala na descrição, você vê a sua vida passando pela frente. Então, ao rolar esse ataque, você pode aproveitar e parar, fazer um flashback. E aí volta para o jogo, tem outro flashback, depois volta. O conceito de Espiral, a gente pode fazer um flashforward também. Usar ele muito mais como uma manifestação do que como uma criatura ser derrotada. Inclusive, para dar aquele medo em personagens iniciantes, mas sem precisar colocar uma criatura muito forte da Hitkill, no momento que o personagem está morrendo, fazendo os três turnos lá do Morrendo, você pode fazer o Ceifador Espiral aparecer, não para bater nele, mas para trazer elementos desse Estou Vendo a Morte. E aos poucos ele vai surgindo na campanha, eles já estão conhecendo, eles veem ele quando eles estão morrendo, mas ainda não estão enfrentando, você vai construindo o antagonista. E por fim, para mim, o enigma do medo dele é o melhor enigma. No vídeo que eu fiz sobre enigmas, que eu dividi em partes, é o único que tem o enigma realmente mistério, que é algo enigmático, não apenas uma investigação. E muita gente me perguntou como usar isso no jogo, como transformar a Espiral em linha. E eu não vou responder, mas quem quiser saber como eu vou fazer isso, assiste o Boda de Medo. A Espiral já surgiu lá, já temos os quatro primeiros episódios concluídos, a primeira história da primeira temporada. Assistam lá para ver como eu vou fazer para transformar a Espiral em linha. E já coloquei um outro enigma, que é sempre que existe uma Espiral, mais uma surge junto. Todos os episódios já estão no YouTube.